Música Segunda edição da festa agronegócios, a noite começa em grande estilo e o prefeito doutor João Alberto faz uma festa para toda a população. Uma noite cheia de alegria, muito abençoada, pessoal, população, cortina, doidado e é esse o intuito, tudo preparado com muito carinho, com muito amor para vocês. Está tendo muita segurança, o parquinho está maravilhoso, gente pode vir todo mundo com a sua família que está maravilhosa a festa. Vamos parabenizar o prefeito também, né, por essa maravilhosa festa que ele está nos proporcionando mais um ano aí. Maravilhosa, muito atrativa, muita coisa divertida. Parabéns, João Alberto, pela iniciativa e festa perfeita para a população. Música Música